Então, boa tarde a todos, bem-vindos a este mini concerto, estou um pouco limitado, sou sozinho, sou técnico de som, sou fadista, toco castanholas e tenho que, no meio disso tudo, resolver todos os problemas técnicos, digamos assim. Bem, espero que gostem. Não se esqueçam de assistir também ao concerto do Mauro e da Melissa Simplicio, que são concertos muito bons e, de facto, é uma grande iniciativa por parte do Sérgio Martins, da Junta de Fraguesia de Santa Bárbara de Neste, que, com o intuito de passar a mensagem à malta, que melhor maneira há de passar uma mensagem, se não através da arte, uma mensagem tão importante para a nossa vida, que é ficar em casa. Ficar em casa não quer dizer que a gente fique algemados. Ficar em casa significa ficar o máximo que pudermos em casa. Ou seja, só sairmos para comprar comida e o que fizer falta, ou sairmos para ir a um banco, como o Primeiro-Ministro disse, para ver reformas e subsídios e o que for, resolver problemas bancários. E também para irmos para irmos às farmácias, não é? E então, é isso mais ou menos que significa o ficar em casa, não é ficarmos acorrentados. Ficar em casa não é difícil. Se pensarmos, pois, como é que se sentirão as pessoas que têm que ficar no hospital muitos meses, como é que se sentirão as pessoas que têm que ficar numa cama mesmo em casa muitos meses, como é que se sentirão os prisioneiros para ficarem na prisão tanto tempo, temos que nos mentalizar e traçar para a frente o destino que, neste caso, não temos outra solução. É mesmo ficar em casa porque este vírus é mesmo malino. É um vírus malino, é um vírus muito inteligente, sem cabeça. Como é que pode ser? De onde é que vem aquela inteligência? Ele busca a gente, ele procura-nos em todos os lados e consegue penetrar. Podem ver, nas televisões, eles anunciam todos os dias, todos os dias, hoje foi mais 27, 27 mortos. Já meteu moços novos, o que para mim me toca profundamente, eu trocava por esses moços novos todos, trocava-me a mim porque já vivia alguma coisa da vida. Mas é só para refletirmos um pouco e vermos o que a gente pode fazer ao sairmos, ao andarmos por aí, evitar grupos, ao sairmos, o que é que acontece? Ao sairmos, estamos a passar o vírus. Nós somos portadores do vírus. Nós é que estamos a passar. E se partirmos desse princípio que nós somos portadores do vírus, então salvaguardamos o outro lado. E os outros fazem a mesma coisa connosco, com certeza. Espero que gostem deste concerto. Eu vou começar, talvez, por tocar uma coisa que eu adoro, que é castanholas. Um tema... Ora vai, vamos lá em mal. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ninguém dormia ao teu lado, ninguém sabia que a mão do teu corpo se acertia. Ninguém dormia ao teu lado, ninguém sabia que a mão do teu corpo se acertia. Não, mas devagarinho, pelas ruas de Lisboa, em busca de algum carinho que te fosse pão e ganho. E te desce muito boa, em busca de algum carinho que te fosse pão e ganho. E te desce muito boa. 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 Algo aí, mas foste na esquina de rua. Algo aí, mas foste na esquina de rua. Foi Deus que a quis assim. Hei-te casar só com ela, porque ela gosta de mim. Hei-te casar só com ela, porque ela gosta de mim. Com ela fiquei contente, e a mais ninguém me meia. O que importa a mim que essa gente me diga que ela é feia? O que importa a mim que essa gente me diga que ela é feia? Nós percebemos dois pombinhos, sim foi-me tanta alegria. Nascemos os dois juntinhos lá dentro da corduaria. 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 Se é feia, deixá-la ser. Se é feia, deixá-la ser. Quando ela passa, transina e cheia de graça, tem sempre um ar de chalaça, o seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, o seu vestido de chita tem sempre um ar de domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a rua inteira, vai-se-me em ilusões. Quando ela passa, vai vender dimões à praça e até lhe chamam por graça, a rosinha dos dimões. Quando ela passa, junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, até ver ter um filho com ar ganhado. Ela caminha apressada, ri, vou por tudo e por nada e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, apregoando os limões, que é só com os meus botões da minha janela. Fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Ela. Fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Ela. Fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois da minha janela. Cantar o fado é condão. Cantar ao fardo é condão Já vem dentro de nós É ter voz, ter coração E ter coração na voz É ter voz, ter coração E ter coração na voz Às vezes ouço dizer E quem o diz tem razão Não canta ao fardo quem quer Cantar ao fardo é condão Não canta ao fardo quem quer Cantar ao fardo é condão Não é grito de alegria Nem é sofrimento atroz Eu não sei o que que inebria Que já vem dentro de nós Eu não sei o que que inebria Já vem dentro de nós Cantar ao fardo Na verdade É vibrar Uma canção É saber Sentir saudade É ter voz no coração É saber Sentir saudade É ter voz no coração É cantar em qualquer lado É chorar Estando a só É cantar em qualquer lado É chorar Estando a só É escrever É escrever versos De um fardo E ter coração na voz É escrever versos De um fardo E ter coração na voz E este que está na guitarra portuguesa É o Raimundo Seixas que já faleceu E foi ele que quis acabar assim este fardo Foi inventado por ele É sim O Raimundo era muito louco Mas era um gênio Cantar no fardo Isto é Isto é que é amor Sabe o que é amor? Este pato escreveu aqui Das horas Perco noção Assim que a noite declina Para a madrugada chegar Envolto na escuridão Procuro sempre uma esquina Só para te ver passar E volto na escuridão Perco noção por uma esquina Só para te ver passar Quero dizer que te amo Mas qual sombra fugiria Passas por mim descuidada Quando a tua imagem chama A luz divina do dia é toda sombra e mais nada Quando a tua imagem chama A luz divina do dia é toda sombra e mais nada Por isso sempre me afoico Vem passar de noite à rua Onde é uma hora de ver Procuro as sombras da noite Então escondido da lua Eu canto pensando em ti Procuro as sombras da noite Então escondido da lua Eu canto pensando em ti Quem sou, quem és Não me importa Eu sou mais um que suporta O amor inconfessado E tu com esse amor esquivo Serás o doce motivo Que me inspirou este fado E tu com esse amor esquivo Serás o doce motivo Que me inspirou este fado É ou não é? É o que eu digo O fado Vou calçar as castanholas Este tema Chama-se Linda Rosinha E É um tema Do norte Digamos assim E que eu quis trazer também Para um CD meu Porque é muito bonito A todos Lá, 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 lá Vida Lá, 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 lá Vida Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oh linda Rosinha Oi, disse o amor Jurar a verdade Por ti, meu amor Oh linda Rosinha Oi, disse o amor Jurar a verdade Por ti, meu amor Por ti, meu amor Por ti, meu amor Oh linda Rosinha Oi, disse o amor Por ti meu amor, por ti meu amor Oh linda rosinha, oh ei, disse pova a todos Vida, oh linda rosinha, oh ei, direi-de De jurar a verdade, que eu não sei mentir Oh linda rosinha, oh ei, direi-de De jurar a verdade, que eu não sei mentir Eu não sei mentir, eu não sei mentir, a linda rosinha eu ai direi dir Eu não sei mentir, eu não sei mentir, a linda rosinha eu ai direi dir Oh, linda rosinha, eu quero, eu quero sentar no teu palo, ganhar um festeiro Oh, linda rosinha, eu quero, eu quero sentar no teu palo, ganhar um festeiro Ganhar um festeiro, ganhar um festeiro, ganhar um festeiro Oh, linda rosinha, eu quero, eu quero, ganhar um festeiro, ganhar um festeiro Oh, linda rosinha, eu quero, eu quero Olha o castelo, 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 olha o cast eu vou acompanhar estas castanholas mas esta não é a minha é dos de Olinda que eu achei por bem trazer se alguma vez na vida tivemos que fazer de tudo para ficar em casa pois que seja agora porque se calhar não vamos ver não vamos ter oportunidade se Deus quiser não vamos ter oportunidade de ver outra situação destas a não humanidade é uma situação muito ingrata é uma situação que estamos a ver coisas o mundo pernas para o ar estamos a ver onde é que há pouco tempo pensávamos possível que a China tivesse a ajudar os Estados Unidos que a Rússia tivesse a ajudar os Estados Unidos que Cuba só forcesse para ajudar os Estados Unidos e que o Trump dissesse numa conferência de imprensa que estava a ser ajudado muito muito foi palavras dele um grande avião um grande barco eu sei lá que os russos estão a ajudá-los muito isto era impensável portanto portanto só neste só neste momento só num momento ingrato para todos nós é que isto pode acontecer e se calhar nunca mais vamos voltar a ver a menos que o homem ganhe o juízo e comecemos a a ter a humildade de conseguir viver uns com os outros e aceitarmos uns aos outros com as nossas diferenças é claro mas aceitarmos e respeitarmos uns aos outros independentemente da raça do credo da cor da pele isso não tem nada a ver amigos não tem nada a ver estava eu lixado com o meu instrutor e os meus colegas então damos aulas a ciganos damos aulas a pretos damos aulas a as chineses como eu dei o dono dos chinês lá de Estou foi meu aluno ao final ofereceu-me uma garrafa de vinho do Porto que é nossa foi muito tão bom essa malta toda como é que podíamos ser como é que como é que nós não podemos ser racistas como é que os instrutores podiam ser racistas portanto não pode ser se a gente se dá o mundo inteiro pode se dar uns com os outros esta é que é a verdade independentemente das diferenças os russos não são iguais aos americanos os americanos não são iguais aos cubanos os cubanos não são iguais aos chineses e os chineses não são iguais aos portugueses mas temos que aceitar as nossas culturas aquilo que somos e não é tentar impor no nosso país a cultura de outros e rasgar a nossa como temos feito ah pois é temos feito isso não é? estão a ouvir? estão a ouvir o que eu estou a dizer? temos feito têm limpado o cu à nossa cultura no outro dia morreu há uns tempos o José Mário Branco passaram na rádio tanta música o de José Mário Branco sabem como é que ele gostava de ter ouvido? era na rádio era na televisão vivo vivo é que eu gostava de ter ouvido os seus temas a passarem temos o Fausto olha passem Fausto passem os outros Sérgio Bedinho passem tantos outros que ainda existem nada é só treta é só quando morrem espero que isto venha a dar uma volta e vos faça pensar investir na nossa cultura a cultura portuguesa o fado música tradicional portuguesa no qual é em clume no género da música popular portuguesa que é as charolas com muito orgulho que é aquilo que é nosso e é nisso é que devem apostar vamos embora hoje Diolinda estou a ver o meu amigo Gama que saudades eu tenho de tuas e de cantar contigo meu ai o que nós podíamos fazer Gama o que nós podíamos fazer é preciso é calma isto vai levantar um dia e ainda vamos fazer algo calma vamos embora Diolinda que seja agora que seja agora que seja agora nós devemos de nos ver os dois ver o que estudar ficar um pouco mais a conversar ter a eternidade para nós quem sabe um jantar se quiseres pode ser hoje tem de acontecer porque tem de ser e o que tem de ser tem muita força e sei que vai ser porque tem de ser se é para acontecer pois que seja agora nós devemos de nos ver nós devemos de nos contar que tem de ser que vai ser tão bonito que o futuro só tem de ser tem de ser a vontade tem de acontecer porque tem de ser e o que tem de ser tem muita força tem muita força e sei que vai ser porque tem de ser se é para acontecer pois que seja agora tem de acontecer porque tem de ser e o que tem de ser tem muita força se é para acontecer se é para acontecer se é para acontecer pois que seja agora 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 que seja agora, que seja agora sempre a conhecer, pois que seja agora Bom rapaziada, foi muito bom estar convosco Eu vou tocar mais uma, acompanhado pelas minhas castanholas, à capela Vamos ver E amor saiu à rua num dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota roba sobre a calçada cai E um rio de sangue de um peito aberto sai E o vento que dá nas canas de um canavial E a foice de uma ceifeira de Portugal E o som da bigorra como um clarim no céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu Teu sangue, pintor reclama, outra morte igual Só olho por olho e dente por dente vão A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou E aqui te afirmamos dente por dente assim Um dia rirá melhor quem rirá por fim Na curva da estrela há couvas feitas no chão E um dia florirão rosas de uma nação E a morte saiu à rua num dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota roba sobre a calçada cai E um rio de sangue de um peito aberto sai E o vento que dá nas canas de um canavial E a foice de uma ceifeira de Portugal O som da bigorra como um clareio no céu Vão dizendo em toda a parte Vem por aqui dizem-me alguns com olhos doces Estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse Quando me dizem vem e vem por aqui Eu olho-os com olhos laços Há nos meus olhos ironias e cansaços Mas cruzo os braços e nunca vou por aí A minha glória é essa, é criar desumanidade É não acompanhar ninguém Eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe Não, eu não vou por aí Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos Se o que busco saber Nenhum de vós me respondeis porque me repetis Vem e vem por aqui Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos Redamonhar aos ventos Redamonhar aos ventos Feito a farrapos Arrastar os pés sangrentes A ir por aí Esse vinho ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens E desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada O mais que faço não vale nada Assim como pois sereis vós Que me dareis machados Ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós E vós a mais o que é fácil Eu! Eu amo longe, a miragem, os abismos, as torrentes E de... Tendes jardins Tendes canteiros Tendes pátrias Tendes tetes E regras E tratados E sábios E filósofos Eu! Eu tenho a minha loucura E levanto-a como um facho A arder na noite escura E sinto espuma Sangue E cântico nos lábios Deus e o diabo é que me guiam e mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu que nunca principio nem acabo Eu que nasci do amor que há entre Deus e o diabo Ai que ninguém me dê piadosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais que se animou Não sei por onde vou Nem sei por onde vou Mas sei Que não vou por aí Fiquem em casa Façam só O que tem que ser Fiquem em casa Contagiem os outros com esta ideia Belo contágio Contagiem o mundo com esta ideia Somos um Mas Dar um pontapé na lua Vem para aqui a poeira Calhar Somos um Mas somos importante Se todos Tivermos a noção Que cada um de nós Tem a importância que tem Não desvalorizávamos Os outros Não rebaixávamos Os outros Que é aquilo Que na sociedade se faz E quando Os outros estão em baixo Metes o pé em cima da cabeça Que é para matar Que é para fazer dano Que é para rir Que é para gozar Isso tem que acabar Façam deste marco O marco histórico Não só da humanidade Mas também da vossa vida Muito obrigado Muito obrigado Sérgio Martins Por esta ideia A Melissa Que canta muito bem Como ela canta Não é? Que vai ter o espetáculo Penso que é agora Não sei se é amanhã Se é na segunda-feira Não é? E o Mauro Que vai... Ah é o Mauro Amanhã é o Mauro E na segunda-feira Que é Melissa Simplicio Portanto Portem-se bem Como vocês sabem fazer E... Uma enorme felicidade De estar convosco Muito obrigado a todos Até à próxima Obrigado Sérgio Obrigado meu Obrigado Obrigado